Nós já tínhamos a casa própria e tínhamos uma reserva financeira. Então, pensamos em alguma coisa que pudesse dar uma rentabilidade segura para a gente. Nós pesquisamos mercado. A reserva financeira que nós tínhamos era suficiente para dar entrada no imóvel. Era um local muito próximo ao metrô. Nós pagaríamos uma prestação que tinha uma correção baixa, né? Então, estaria dentro do nosso orçamento. Um imóvel relativamente pequeno, mas que daria um retorno financeiro bom. Então, tinha uma boa relação custo-benefício. E a relação com a empresa tranquila. Nós chegamos a pagar além do imóvel. Nós pagamos um kit a mais, que dava um acabamento melhorzinho. Que nós sabíamos que no momento do aluguel, isso faz diferença, né? Então, até então, bem tranquilo. O pagamento sempre em dia. Não tivemos nenhum tipo de problema até então. A entrega estava prevista para uma data. Posteriormente a esta data, eles tinham um prazo de 180 dias úteis, já previsto como atraso. Este prazo foi extrapolado também. Depois que esse prazo extrapolou, a gente resolveu que não. Que não queria mais, não fazia mais sentido a entrega desse imóvel. Nós fizemos uma proposta extrajudicial. Eu fiz uma correspondência, mandei à construtora, pedindo essa rescisão. E que eles pagassem o que eles deviam pra gente, corrigido monetariamente. Mas sem multa, sem nada. Simplesmente o valor corrigido. Eles não aceitaram. E aí nós resolvemos acionar a justiça. Eles fizeram, no primeiro momento, a audiência de conciliação. Na audiência, a construtora ofereceu pouco mais de 50% do valor que nós pagamos sem correção nenhuma. Então, foi uma proposta que realmente, só se eu tivesse, ainda bem que não era ainda o caso, num aperto financeiro muito grande pra aceitar uma proposta daquelas que eles fizeram. E aí nós não aceitamos e o processo correu normalmente. Existe um direito aqui. Nós pagamos. É claro que foi descumprido a parte por eles. Não tinha como eles ganharem aquilo. Então, eu acho que muitas vezes falta as pessoas correrem atrás do direito delas. Porque, quer dizer, naquele momento a construtora me fez uma proposta indecente na audiência de conciliação. Eu acredito que eles fazem essa proposta porque muita gente aceita. Muita gente fala, eu não vou acreditar na justiça. E não foi isso que aconteceu. Tem de ter um pouquinho de paciência? Claro que tem. Realmente tem de ter porque são muitos casos a serem julgados. Mas, realmente, nesse caso, valeu a pena e vale a pena acreditar. A justiça está mostrando realmente o significado do que é realmente justiça, independente de quem, se vai ser pela empresa, se vai ser pelo cidadão. Nesse caso, é a nosso favor. Legenda Adriana Zanotto